Sou o Manjiro-Sano, rapá. Manjiro-Sano. Líder da maior facção criminosa do Tóquio. Ô, nem aí. Eu luto com o Edo aqui, ó. E aí, galera. Beleza? Eu tô aqui no futuro, tá ligado? O Mike tá me chamando pra conversar. É estranho. Mas é o Mike que tá me chamando pra conversar. Eu acho que é coisa boa, ele me chamou no beco. É... Eu acho que não é nada demais, né? O que tem que fazer? Vamos nessa, vamos nessa. Tem que ir, né? Se não ir, fodeu. Ô, Mikezinho, o que você tá fazendo aí, meu querido? Ô, Mikezinho, tu não cresceu nada, hein, bicho? Isso aí é falta de leite, hein? Eu não tomo leite de macho igual você, cara. Aí, eu tomo o meu tamanho. Aqui, ó. Pega o pai, pega o pai. Tu me chamou pra cá? Eu chamei pra cá pra gente conversar, discutir sobre o futuro da tua mãe, pô. Como assim? Não, mas eu tenho que saber que tipo de futuro é esse que você tá falando. Ó, o Bardi morreu, o... 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 o Careca lá? Eu sempre esqueço o nome dele. Draken morreu. O Careca, né? O Careca. Lógico que ele morreu. Você acha que eu fiz essa tatuagem aqui? É em homenagem a quem? Esse aqui, esse aqui, ó. É em homenagem a quem? É o Draken. É por isso mesmo que eu tô falando sobre o futuro da tua mãe. Eu não aguento mais. O meu melhor amigo Draken morreu. Até que você não vi lá, ó. Morreu? Culpa sua! É culpa sua! Minha! Minha culpa! Tudo culpa sua! Você botou o Kisaki Teta? Aquele Teta, aquele merda, aquele merda que tá lá, ó, tá lá dentro, tá lá em cima agora. Teta Kisaki tá lá. Ele tá lá? Tá lá. Culpa sua, seu merda. É culpa dele? É culpa sua. É culpa sua que botou ele lá. E eu falei pra tu, eu falei pra tu, falei não bote o Kisaki Teta, porque o Kisaki Teta é um arrombadinho, ele ia ter tudo, é um miserável e eu vou matar ele. Eu ia lá saber. Eu falei pra você, eu dei uma porrada e ele fez, e ele, e você fez, eu apanhei depois, foi por o Baixo que me bateu, aquele miserável. Eu lembro até hoje. O Baixo te bate o tempo todo, até morrer, ele te bateu até morrer, e quem morreu foi ele. Ainda bem que ele morreu, ele era bonito, mas morreu. Quer falar assim, bora agora? Não, eu não terminei com você ainda. Por que que tu quer falar comigo? Sobre o futuro da Tomã. A gente já tá no futuro, meu querido, a gente já tá no futuro, olha isso aqui. Por isso mesmo, a Tomã é uma merda, tá aqui, mexe, a Tomã é uma merda. Culpa sua, culpa sua, você ficou doido da cabeça. É, você é esquizofrênico, você precisa ir no psicólogo. Mesmo você indo pro psicólogo, eu acho que você dá doença pro psicólogo. Você deixou minha irmã morrer, cara. Não joga na minha cara, a culpa não foi minha. Veio dois caras em cima de uma moto, eu achei que era salto, eu comecei a correr. Mas não era, era o Kisaki T, tá? O Kisaki T pegou assim e fez assim na cabeça da tua irmã. Pau! E tu deixou? O que que eu ia fazer? Era dois caras. Eu podia ter esmagado a moleira... Eu avisei que foi o Kisaki. Eu avisei que foi o Kisaki, eu avisei, foi o Kisaki T, tá? Eu falei, foi o Kisaki T? Você... Eu nem tava lá no lugar, eu fiquei... Você ficou brigando com o Draken lá naquele, seu merda, você ficou brigando com o Draken, né, enquanto vocês poderiam ter só pegado o Kisaki T e amassado a cabeça dele, vocês poderiam ter decidido se amassar a cabeça um do outro. Vocês! Não valem nem bosta! As vozes na minha cabeça foram pra matar o Draken que eu estaria salvando ele desse destino cruel da tua irmã. Você é besta! Olha, eu tenho que me acalmar aqui, eu tenho que acalmar. Você tá nervoso? Eu tô nervoso! Eu não tô nervoso, eu tô enlouquecendo! Eu tô discutindo o futuro da tua irmã! Eu tive que sofrer, eu tô ficando maluco. Você é um merdinha, você é um merdinha, você entendeu? Não aponta dentro da minha cara não, cara! Não aponta dentro da minha cara não! Não aponta dentro da minha cara não! Eu vou te forcar, rapaz! Eu vou te forcar! Eu vou te forcar! Eu vou te forcar! Me salta! Me salta! Eu falei que eu ia te matar! Você tá louco, cara? Você vai me matar de novo? Eu vou na minha cabeça! Eu vou na minha cabeça! Eu vou na minha cabeça! Não escute! Você já tá escutando ela há mais três anos! Olha o que você fez aqui ó! Mais de dez anos aí ó! Doze anos na verdade! Olha isso! Você poluiu a cidade de Tóquio! Porque é Tóquio Revengers! Cuidado que eles vão se pindar! Vai ser o que você fez, cara! Pelo amor de Deus! Você destruiu a tua mãe! Para de me apontar a mão na minha cara! Eu vou apontar porque eu tô louco! Eu tô louco! Não é só porque você cresceu e ficou maior não hein! Eu não vou afundar sua muleira aqui não hein! Não é só porque você faz taekwondo que eu também não sei! Eu luto! Sou o Manjiro-sano, rapaz! Manjiro-sano! Líder da maior facção criminosa do Tóquio! Eu luto com o Edou aqui ó! Você para com isso! Tá ficando oriçado! Eu vou lutar com o Edou aí contigo! Para com isso! Para com isso velho! Ele é gay! Ele é gay! Ele é gay! Ele é gay não! Ai! Olha o que você fez cara! Eu tô indignado! Você... Ao invés de me escutar! Eu vou te jogar aqui dentro! Seu merda! Tô no meu lugar de fala agora! Vem pro teu lugar de fala também! Vem pro lixo! Seu lixo! Era pra você estar aqui dentro! Você que era pra salvar todo mundo! Takemiz, você era pra salvar todo mundo! Todo mundo é possível a confiança em você! Todos! Mentira! Mentiroso! Mentiroso! Seu louco! Eu vou meter a porrada em você cara! Eu vou meter a porrada em você! Eu posso apanhar! Mas eu vou meter a porrada em você! Porque você é maluco colocando culpa em mim! Você também é maluco? Você acha que eu ia acreditar nas suas histórias? Que você viaja no tempo? Você tá maluco? Se você viaja no tempo mesmo você pode mudar tudo isso! Você pode mudar tudo isso! Eu não volto no tempo não! Eu volto 12 anos no tempo! Que é coisa de merda! Porque daqui 12 anos sabe o que vai acontecer? Você tá maluco? Não! Deixa eu falar! Cala a sua boca! Daqui 12 anos quando eu voltar lá! Eu vou voltar lá! A Emma vai tomar aquela martelada! Você vai enlouquecer! Você vai bater no Drake! O Drake vai bater em você e ele vai bater em mim! E você vai ficar louco! E o Drake vai sair da tua mãe! Mas isso já aconteceu, filho da puta! Nada aconteceu porra nenhuma! Não! Mas eu vou voltar! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Eu vou fazer isso! Mas é isso que acontece? Ei, como é que você volta? Como é que você volta? Me explica para mim como você volta! Eu tenho que tocar na mão de alguém! Tocar na mão? É do polícia! Eu vou tocar na mão do polícia então! Você quer isso? Você tá com polícia? Eu não tô com polícia não! Eu não tô com escuta! Eu não tô com escuta! Você tá com escuta aí? Não, eu tô com escuta não! Deixa eu ver se você tá com escuta aí! Deixa eu ver! Ai, para com isso! Para com isso! Ai, não pega no meu saco não! Ai! Que isso? Seu merda! O que você veio falar comigo? Você falou que precisava ir para algum lugar, mas a gente já tá aqui! Você quer ir para lá? Pode ser! Pode ser lá em cima! Pode ser lá em cima! Naquele prédio ali? O que você quer comigo no motel? Você é gay! Você que é gay! Isso é coisa de gay, cara! Isso não! Isso é porque você... Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Então isso quer dizer que você é... Gay! É isso né, seu... Gay! Vou embora! Mas é para ir para o motel mesmo? É, vai para lá! Vai para lá! Ah, então tá indo! Ih, velho! De novo essa porra! Eu só tenho umas recomenda... Recordações aqui nessa merda! De novo! Novamente! O real tem puta que pariu hein! Puta que pariu menor! Ai, tá me dando um gatilho! Será que seu... Ah! Não sei! Eu faço isso hoje ou amanhã? Aí! O que é que tu veio me trazer aqui? Seu merda! Eu? Agora é hora da prova, rapaz! Prova do quê? Eu vou fazer o Enem! Agora você vai me provar se você é homem ou não! O que é que tu quer falar comigo então? O que é que você quer falar comigo então? Seu merda! Tem umas recordações aqui nesse lugar de merda! Porque o casutoro se matou aqui! E o que é que tu veio fazer aqui? Boa! Agora você está chegando até onde eu estou querendo! Você só tem uma escolha agora! Ou você me mata ou eu te jogo daqui! Eu vou ter que te matar? Ou tu vai me matar? Não vou te matar! É! Ou você me mata... Eu não vou te matar! Ou você me mata ou eu te mato! Não! Como é que eu vou te matar? Eu não vou te matar! Ou você pega e me empurra lá ou eu te jogo lá embaixo! Você que sabe! Ah não! Eu quero morrer mesmo então vamos para cá! Então vem! Qualquer coisa a gente cai junto! Olha! Puta que pariu! É grande hein! Caraca! Eu acho que eu vou demorar para cair lá embaixo hein! Vamos fazer o seguinte ó! Olha! Eu mudei de ideia! É melhor você se jogar! Aí você salva todo mundo! E tamo tudo resolvido! Não! Ou você se joga ou me joga? Eu vou me jogar! Não! Tu não vai se jogar não! Eu vou me jogar! Se tu se jogar eu te pego! Eu vou me jogar cara! Se tu se jogar eu te pego! Se ele me pega não! Pego! Se jogue! Para tu ver se eu não te pego! Você quer ver eu me jogar? Quero ver! Então se jogue! Eu vou pegar na sua mão! Eu vou pegar na tua mão! Você não vai se jogar? Duvido se pegar na minha mão! Então se jogue! Duvido se pegar! Eu vou pegar! Eu duvido se pegar! Eu vou pegar! Eu me jogue se você pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou me jogar primeiro! Então se jogue! Não! Não! Não consegui pegar a mão dele! Fudeu galera! Calma! Eu vou te pegar! Eu juro que eu vou te pegar! Puta que pariu! Tchau!